Música 130 novos equipamentos hospitalares foram entregues nesta quarta-feira à rede estadual de saúde. Eles vão gerar uma economia de 4 milhões aos cofres públicos. Hospitais da rede pública do Amazonas receberam 90 monitores de sinais vitais multiparamétricos e 40 desfibriladores cardíacos nesta quarta-feira. Todos os equipamentos foram produzidos no Brasil por meio do Programa de Parceria para o Desenvolvimento Produtivo. Visa fomentar essa parceria entre laboratórios públicos, que é o nosso caso, e empresas privadas, setor privado, detentores de tecnologias de ponta. Segundo o governador do Amazonas, os novos equipamentos doados pelo Ministério da Saúde vão trazer uma economia de 4 milhões de reais aos cofres públicos, já que os monitores que são alugados hoje para os hospitais públicos vão deixar de ser usados. A gente vai cessar com esses aluguéis, porque a gente já vai ter o equipamento com essa parceria que foi feita com o Ministério da Saúde, com a Universidade Estadual da Paraíba e também com a LifeMed. Além da capital, hospitais do interior também vão receber novos equipamentos. Porém, segundo o secretário de Estado de Saúde, ainda há muito o que fazer pelas unidades hospitalares do interior. A gente precisa, em algum momento, enfrentar esse debate que é de recursos humanos, como fixar esses profissionais de saúde no interior. O Amazonas é o 19º estado da federação a receber equipamentos produzidos pelo PDO. Os homens foram flagrados na unidade de conservação do Parque Nacional do Jaú, no interior do Amazonas, com ovos de quelônios ameaçados de extinção. Mariana Rocha tem as informações. Seis homens foram presos no Parque Nacional do Rio Jaú, que fica entre os municípios de Novo Airão e Barcelos, no interior do estado do Amazonas. Todos eles foram apresentados na superintendência da Polícia Federal aqui no estado. São suspeitos da prática de dois crimes, a associação criminosa e também o tráfico de animais silvestres. Com esses homens, a polícia encontrou mais de 2 mil ovos de quelônios e também carne de anta. Esse material estava dividido aí em duas canoas. Todos eles podem pegar de 4 até 11 anos de prisão. O serviço de entregas por bicicleta viralizou em Manaus. Para o trabalhador e para o patrão, significa economia. Quem diria que a paixão por ciclismo se tornaria uma fonte de renda? Há 3 anos, Raimundo, o neto boy, ficou desempregado. E para garantir o sustento, passou a fazer entregas usando a bicicleta. O serviço novo demorou a conquistar os clientes. Tem que criar, bolar uma estratégia para ganhar cliente. Tem que procurar, tem que fazer captação. Você tem que procurar uma forma de conquistar aquela pessoa para aderir seu serviço. Você bateu de porta em porta? Tem que bater de porta em porta, né? Para um fletar, mostrar para o cliente que ia ir, uma bicicleta e tal. Criar a estratégia realmente para fazer valer. Hoje tem uma empresa formal e assim garante a segurança dos clientes. São ao menos 5 horas diárias fazendo entregas para bancos e outros estabelecimentos. A entrega sustentável tem ganhado as ruas da cidade. Além do baixo custo, também influencia na qualidade de vida. E o tempo que eles gastam para fazer as entregas é bem menor. Agora, com o box cheio, é hora de fazer as entregas. As bikes estão sendo muito bem vistas porque ela chacoalha menos que a moto. Ele tem mais cuidado que o motoboy. O custo-benefício também nós pagamos por quilômetro que eles rodam para ser bem justo, tanto para eles quanto para nós. E o cliente tem aceitado de uma forma muito positiva. Em Manaus, mais de 50 pessoas trabalham com serviços de entregas usando as bicicletas. E quem é cliente já sabe, basta mandar uma mensagem ou ligar para o bike boy e pronto. É hora de fazer uma entrega. Uma mulher foi presa por agredir a própria filha de 8 anos de idade com um utensílio de cozinha. A dona do kitnet em que elas moram foi quem denunciou ao conselho tutelar. Luiz Rodrigues tem os detalhes. Segundo a versão aí da proprietária da vila de kitnets, ela teve que tirar a menina dos braços da mãe para que ela não pudesse continuar sendo agredida. E essa não é a primeira vez que essa mulher comete o mesmo crime de lesão corporal com a mesma filha. Ela já responde em liberdade por um outro processo por conta também desse mesmo crime. A vítima disse e confessou aos policiais que teria sido agredida nas costas, nos braços e até mesmo no rosto pela mãe. E essa mulher possui seis filhos, mais essa menina que foi agredida e está grávida do oitavo filho. As crianças devem ser repassadas, deslocadas até um abrigo aqui de Manaus para manterem a integridade física. E a mãe ficará à disposição da justiça. Volto com você. Homens armados ameaçam e assaltam passageiros de ônibus na Zona Norte. Veja agora no tiro de polícia. Na noite de ontem, um ônibus da linha 448 foi assaltado por cinco homens armados com revólveres e facas. O caso aconteceu na avenida Torquato Tapajós. Durante a ação criminosa, os bandidos ameaçaram os passageiros. Uma das vítimas chegou a ser esfaqueada. Uma mulher registrou as cenas que viralizou depois do assalto. Uma dupla em uma moto assaltou uma família, entre elas duas crianças que ficaram assustadas. Na rua Bom Pastor, bairro Novo Israel. A família se deslocava para a parada de ônibus quando foram abordados. O dono de uma loja de munições no centro de Manaus foi preso em flagrante com mais de 120 mil munições ilegais. A ação policial faz parte da Operação Senhor das Armas, coordenada pelo estado de Rondônia, com desdobramento em Manaus. Um homem de 42 anos foi preso suspeito de abusar sexualmente de um menino de 12 anos em um banheiro em um shopping na Zona Leste de Manaus. Antônio Wilson dos Santos Silva, de 42 anos, aliciou um adolescente de 12. O homem levou o menino até o banheiro de um shopping na Zona Leste e em seguida o obrigou a praticar sexo oral. Conversa mole para criança, deslocou a mesma para o banheiro e no local ele tocou nas partes íntimas, né? Onde a guarnição de pronto emprego conseguiu fazer a detenção do mesmo e deslocar para a especializada. Wilson dos Santos vai responder por estupro de vulnerável. No próximo bloco você vai ver a décima edição da Feira Norte do Estudante que começou hoje. Confira agora imagens ao vivo lá do evento. São 6 horas e 32 minutos. A gente volta já. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto